Olá a todos, sejam bem-vindos a sua WebTV Angolana, eu sou Erickson Cabral, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o link da notícia. O estado de saúde do cantor Agnaldo Timóteo, de 82 anos, se agravou nas últimas 6 horas. Segundo o boletim médico divulgado nesta terça-feira pelo Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, Agnaldo respira com a ajuda de aparelhos na unidade de terapia intensiva e tem estado de saúde instável. Em nota, o hospital informou que a diretoria médica da instituição poderá liberar atualizações do quadro clínico. Agnaldo Timóteo foi admitido na unidade com perfil naturalmente de alto risco, tendo em vista a sua idade avançada e as doenças associadas. Antes de ser enviado para a capital do estado, Agnaldo Timóteo havia passado mal em Barreiras, cidade do oeste baiano, com quadro de vômito, glicemia baixa e pressão alta. O paciente teve um pico hipertensivo e a pressão arterial dele chegou a ficar muito elevada, contou o cardiologista André Durance em boletim. Durance afirmou que o problema apresentado por Agnaldo não provoca paralisia, déficit motor, não desvia a rima e geralmente não altera de maneira grosseira a fala. A gente torça para que ele consiga se salvar dessa situação. O que vocês acham disso tudo? Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal. Eu vou ficando por aqui galera, fui!